Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Vou gravar desse jeito aqui com a câmera mais aberta pra vocês conseguirem ver mais coisas E galera, é o seguinte, estamos aqui hoje na praia Infelizmente está meio dublado, mas isso não vai desanimar a gente, mano A gente não vai deixar de ir na praia por causa de só o que tá faltando, entendeu? Porque é só o que me faltava, entendeu? Eu sou muito engraçado Enfim, ó, é o seguinte, estamos aqui na praia hoje pra curtir Porque está quase chegando o dia da gente ir embora A gente tem que aproveitar ao máximo os nossos dias de praia aqui O Vini está aqui sentado, não animou a entrar na água agora Não, daqui a pouco eu vou Agora eu não tô sentindo tanta necessidade porque tá um vento bem gelado, né? Tá frio, tá ventando bem, não sei se vocês estão me ouvindo direito E por estar ventando e estar frio, a maré tá bem forte, entendeu? Mas não tem problema, eu vou entrar pra vocês Vou até, peraí, Vini faz um favor pra mim Segura aqui a minha blusa Estou indo agora entrar, olha só, olha quem já está ali Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é a Natália A Natália já está lá dentro do mar, mano Ela é louca, mano Porque, assim, a água tá muito forte Na correnteza aqui tá forte pra caramba, entendeu? Eu não sei porque que ela entrou com tanta coragem igual ela entrou Mas, enfim, eu vou tentar chegar até ela Eu confesso que tá frio, mano Assim, não tem necessidade dessa água gelada toda, não, mano Olha isso aqui Tá frio pra cá Meu Deus, a água batendo em mim, mano Sobe um gelo no corpo que vocês não têm noção Ai, essa onda não tem necessidade Essa onda Essa outra também Ui Engraçado que eu tô no lugar onde ela quebra, né? No lugar onde as ondas quebram Olha o tamanho dessa onda A Natália até sumiu atrás dela, mano Ela tá vindo E ela vem Ai Ai Tô entrando, meu bem Calma aí que eu tô indo Cuidado que você tá indo muito pro fundo Ela tá indo muito pro fundo, mano Ela não tá nem dando o pé ali direito, mano Amor, você tá muito pro fundo, amor Meu Deus Que onda gigante Uh Tá gelada demais Amor, você tá indo muito pro fundo Pelo amor de Deus Cuidado Ai Ai Meu Deus do céu Tô chegando em você A água já tá batendo aqui na minha cintura, mano Amor, cheguei Cheguei Meu bem, você já não tá dando o pé direito Meu Deus De vez em quando chega umas ondas muito altas E ela não consegue dar pé, mano Meu Deus do céu Mas você tá gelada Eu vou ter que fazer uma coisa que eu tô com um pouco de medo O quê? Eu vou ir mais pra lá Que é um dos meus maiores medos Você vai mais pro fundo? Vou mais pro fundo E você tá gravando vídeo do seu canal? Tô E eu também tô gravando vídeo do meu canal Você acha que eu vou conseguir? Eu acho que vai Só que eu preciso ir sozinha Por que que eu preciso ir sozinha? Você não pode ir comigo É desafio? Eu só tenho medo de ir Se você Estiver longe Entendi E é isso Então eu acho que eu já vou Marcar um pouco mais alto Entendi o motivo dela ir sozinha Caraca, o tamanho dessa onda? Nossa Amor, cuidado Amor, cuidado Meu bem, cuidado Água salgada Ah, sério? Sério Tô falando de verdade Véi, você tá indo muito pro fundo Amor, você tá indo muito pro fundo Amor, se vier uma onda vai subir Meu Deus do céu, mano Olha isso, mano Onde que ela já tá? Olha o tamanho da onda que tá chegando, mano Amor, cuidado Meu Deus Caraca Amor, cuidado Amor Ela tá indo muito pro fundo Para de ir profundo Amor, para de ir muito profundo Fica mais de boa aqui Amor, tá me puxando Pelo amor de Deus Rapaziada, não era pra estar acontecendo isso Não era pra ela estar indo longe assim Desse jeito Pelo amor de Deus Aqui, ó Olha como é que já tá água em mim Imagina pra ela Que é muito menor Olha isso Vem umas ondas, mano Caraca Tá o quê? A água tá me puxando Sério? Pera aí Pera aí, vem Tenta nadar pra cá Vem, tenta nadar pra cá Nada Nada Calma, nada Isso Me dá mão, mão, mão Me dá mão Isso, vem Tá muito salgada Que isso, amor Você tá indo muito pro fundo de verdade Não é porque eu quero ir Galera Tá muito fundo Olha onde o Vini tá Olha lá O Vini tá muito longe Tipo assim, a gente tá muito profundo Amor, eu tô com medo Não tinha necessidade De essa altura E pior que o bata puxando Eu também, velho O bata puxando Meu Deus Segura, por favor Eu tô tentando voltar Você vai ter que me ajudar Bate o pé Eu não consegui Começa a nadar A onda Meu Deus do céu Ai Não sei Levanta Pronto 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 Aqui, beleza A gente precisa empurrada A gente precisa empurrada Então vem Olha o tamanho daquela onda Uh, tá chegando Vem, vou te levando Vou te levando Não dá pra enxergar nada Bate d'água Olha isso Eu te levando Minha câmera na moto Eu tô com medo dela É melhor a gente parar Se eu perder uma hora Já era Caraca Olha a onda Uh, passou Passou Ela vai quebrar Vamos indo Vamos voltando pra Pelo amor de Deus Amor Vamos nadando pro rosto Vem Galera Seguinte Chegamos aqui Chegamos na praia Veio Meu coração Amor Não faço mais não Por favor É conseguir Por causa de uma aposta Cê viu Como que o mar Tava te levando pro fundo Véi Não faz isso De verdade Ó Me assustou demais Rapaziada Era pra ser um vídeo divertido E o vídeo do nada Meu coração Tava acelerado De tanta preocupação Entendeu Véi Que isso Ai, como é bom Pisar em terra firme De verdade Ó Graças a Deus Foi, meu bem Você achou isso no mar? Aham Você achou isso dentro da água agora? Uma piscera Eita É de alguém A gente tinha que achar a pessoa Que é dona dessa pulseira agora Pra devolver Olha, o mar tem várias coisas Como que a gente vai achar A dona dessa pulseira agora? Amor, eu acho meio impossível Pode ser que a pessoa Tava aqui há um mês atrás Será que isso aqui É muito valioso? A pessoa deve tá louca Atrás disso aqui, amor Galera Se a pessoa estiver vendo esse vídeo Aqui, ó Você perdeu isso aqui no mar, tá? Entra em contato comigo aí Pra gente te devolver Eu não sei se isso aqui É muito valioso Se não é Se for A gente te devolve Se não for também, obviamente, né? Mas acho que vai ser difícil Achar a dona dessa pulseira Tem uma grande chance Dessa pulseira Ter sido descartada Num barco Ou em alguma outra praia E o mar trouxe até essa aqui? Sim, tem grandes chances Tem grandes chances, rapaziada Enfim Mano, você não tem noção No momento que aconteceu O que aconteceu? Você não tem noção O mar começou a puxar a Natália pro... Ah, eu tenho noção Puxar a Natália pro... O que aconteceu comigo? Sério? Ué, você gravou Ah, verdade Verdade Eu te falei Não, mas dessa vez A Natália tava com a câmera na mão Não tava conseguindo fazer nada Nossa Tipo assim Ela simplesmente foi... E ela baixinha É, e ela foi pagar uma aposta Indo pra lá Não conseguia voltar mais Se eu não tivesse entrado Ela não conseguia nem estar aqui agora E eu nem lembrei Se eu lembraço Daquilo que aconteceu comigo Que eu fui entrar aqui Parei lá na ponta Eu falava com ela Não arrisca não Não vai pro fundo Mas não lembrei Não, e você tinha mergulhado, né? É Ela nem chegou a mergulhar A correnteza começou a levar ela mesmo Enfim, rapaziada Ó, meu Deus do céu Vou dar uma respirada aqui E eu volto com vocês Rapaziada Chegamos em casa agora Mano Vocês não tem noção, velho A gente ainda ficou lá um pouquinho Entramos na água de novo, inclusive Mas aí bem no rasinho Pra ficar de gol Porque essa hora A maré tá puxando demais E a maré tá subindo Pior aí da situação Mas Já estamos aqui Todos Olha eles mostrando Olha, fofocas É internet É fofocas É porque, galera Eu Eu virei É lanhão Roteador É porque o Vini É o único que tá conseguindo ter sinal Pra rotear a internet Pra mim e pra Natália Rapaziada É o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Esse vlogzinho Na praia comigo aí Assim, a gente Teve uma emoçãozinha aí Nesse final, né Que não era prevista Mas Ficou legal Ficou divertido, não ficou? Então Deixa bastante like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Temos dois vídeos por dia Um meio dia E uns sete horas da noite Pra vocês O canal da Natália tá na descrição O canal do Vini também tá na descrição Entra no canal deles também Que tem muito vídeo top lá pra vocês também Fechou? Então é isso, rapaziada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau